Existe-se aquilo que foi traído e fez não sei o que, a dinâmica do não sei o que lá é outra história. Tem muito da história europeia e inglesa, principalmente inglesa, contada de outra maneira por ele. Tem muita gente que critica ele por isso, na verdade. Que fala que ele está, na verdade, dramatizando a história e não contando uma ficção nova. Mas esse é o ponto, né? Somos humanos. Para a gente, coisas que humanos fazem são mais cativantes. Então ele pega as situações humanas que aconteceram e transforma elas no livro dele. Mas ele tem esse repertório de história fantástico. Para poder incorporar isso lá. Derivativo, no fim das contas, é muito mais fácil de fazer do que criar do zero. Vou aqui e aí eu vou para quem me chamou lá. Aquele episódio, uma mãozinha, o López, é exatamente isso. Qual? Aquele que a astronauta, tipo, ela vai consertar um satélite. Ah sim, uma mãozinha, né? Solta o parafuso de uma coisa assim e ela vai se distanciando. Ela está fudida, vai acabar o oxigênio. Ela arranca o braço e por impulso ela se joga, quando você conta, para cortar. E ele é isso o que você quer dizer? É física, basicamente. Ah sim, é física explicada de uma outra forma. É. Sim, sim. É, e de uma maneira pessoal, emocionante, empolgante, cativante. É por isso. É. Mas tem que ter um talento enorme. É, animação. Para fazer aquilo. Ah, mas eu acho que, tipo, quem não entende, tipo, as leis de Newton bem, sabe assim, não vai entender isso. Não, então, não é necessariamente para explicar. Ah, sim. Mas você pode usar, por exemplo, enquanto professor, você pode passar isso antes de uma aula sobre isso. Sim, sim. Ação e reação. As leis daquele cara lá, que era o Newton. Alguém tinha chamado aqui? Diga. Eu quebrou e ficou muito convosco a explicação, porque eu não disse que Game of Thrones. E deu aqui muito perdido. Ah, perdão. Vou te dizer assim. Game of Thrones tem o livro, tem a obra no qual a série se baseia e tem a série. As primeiras temporadas todas foram feitas em cima da obra. E a obra era isso que eu falei. O cara começava escrevendo um livro, que no fim virava cinco. Até hoje a série está andando. E o que eram para ser três livros, vão acabar virando seis, sete, oito. Eu espero que só seis. Mas provavelmente muito mais. E esse cara vai morrer do coração antes de entregar tudo. Eu já aceitei. Eu já aceitei. E aí o que acontece é isso. Ele começa um livro, só que como ele faz essas situações orgânicas, as coisas não acontecem do jeito que ele quer. Então ele quer colocar, esse cara vai encontrar essa mulher e eles vão batalhar e ela vai matar ele. Beleza. Mas ele não põe os dois andando e se trombam. Ela vai falar com não sei quem, que vai mandar para ela um desafio. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai acontecer, não sei o quê. Ele vai fazer não sei o quê, vai acontecer, tatatatatata. Então assim, a história vai desenrolando meio que no dia a dia. Você vê os diálogos, o pensamento das pessoas. Fica uma coisa orgânica. Em tanto que tem muito personagem, nenhum personagem é unidimensional. Não tem ninguém que é mau, mau. Ou bom o tempo todo. O cara que é o herói bonzinho, já ferrou gente no caminho. E tem hora que você vê ele fazendo coisa e você fala, faz merda não, João. E ele faz. Não é? Tem cara que é o malvado, que é o mauzão mesmo, que empurra a criança da janela, sem remorso. E o cara vai se transformando em alguém que você fala, ah, eu tô com dó dele. E vai andando, vai fazendo. Oi? Eu não dou dó ainda, né? Mas você vai criando empatia porque são pessoas que são coerentes. Elas têm lados bons, lados ruins e por aí vai. Quando acabou, quando a série foi avançando, o livro acabou. O Martin, que é o autor dos livros, não soltou as novas obras. Então o pessoal tinha que andar com a série. O Martin virou e falou, olha, o principal que eu vou dar de fechamento é, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Então ele deu o fim da estrada, onde ele quer chegar com as coisas. Eu espero que não todos os fins, eu espero que parte do que a gente viu não seja o fim que ele quer dar. Mas ele deu o fim da estrada. E aí os autores da série começaram a contar do jeito deles. E é nítido assim, quando chega na sexta temporada, acabam os livros, tudo. Já tinha coisa nova ali, mas dali em diante nada foi escrito. Sétima e oitava temporada são os autores da série contando aquilo. E eles são extremamente finalistas. Eles são, bom, ao fim desse episódio, o que tem que ter acontecido? Ah, esse lobo vai morrer, essa pessoa vai vencer essa batalha, esse cara aqui vai fazer tal coisa. E eles fazem um episódio pra chegar naquilo. E aí o povo dentro da série fica muito mais mecânico, porque eles só estão agindo numa direção, eles não estão agindo como pessoas. Então o cara que era genial, que descobria, fazia as coisas, não sei o que, que é o Tyrion, ele é um problema na mão de um autor desse. Porque se ele é um cara esperto, ele não vai deixar as coisas acontecerem do jeito que você quer. Tipo, ah, o inimigo tá bolando um grande plano pra fazer pegar os caras lá na saída. O Martin não pode deixar isso acontecer, ele de alguma forma tem que tirar o Tyrion da jogada. Porque se ele estiver ali, ele vai ver a coisa acontecer. Que é uma pessoa, que é um personagem dimensional. Na série, eles fazem ele ficar burro. Ele não vai ver isso acontecer, não vai pensar nisso. Ele usou essa estratégia quatro temporadas, mas aqui teve um derrame, não tá vendo isso acontecer. E eles vão fazer essa coisa, entendeu? Fica aquele personagem totalmente contraditório. É tipo quando você aplicasse o acaso do dia a dia na série. Direto. O que a série mais tem é o acaso ferrando com as coisas. Você fala, ah, vai dar certo. Pegou a infecção, morreu. E era o que acontecia. Literalmente isso. E era o que acontecia. Se você vai ver a história, ah, o rei Henrique VIII tinha herdado a Inglaterra, ia fazer, acontecer. Teve um filho, tava tudo pronto, esse ia ser o príncipe prometido. Morreu porque entrou uma farpa no queixo e deu tétano. Isso acontecia no mundo. No mundo, acontece hoje em dia. Então, ele põe essas coisas na obra. E fica uma obra mais orgânica. Quando você faz uma obra que vai contar história, com começo e fim. Antes alguém morria de infecção, agora o cara toma 32 facadas, mas anda até matar o outro pelas costas. E aí ele morre. Você fala, ah, fica esse tipo de obra aqui, né? É, é. Ainda recomendo, mas tem esse porém. Essa diferença. É que esse ponto que ele comentou, né, sobre o episódio da mãozinha, e o outro ponto que ele comentou sobre a lei de Newton, isso entra um pouco no que você tinha falado no último Nerdcast, sobre a fome de bom si e isso é ruim. Sim. Porque esse episódio, ele é pequeno, então dá pra você colocar um conceito real e pedir uma coisa criada. E se pegar isso e fazer um filme, como o erro que eles fizeram em Perdi de Mátida, aquela tempestade que não poderia ter acontecido. Então, quando a obra é um pouco maior, quando ela requer mais trabalho, a chance de você acabar caindo em uma questão pra ser mais chamativa é maior. Tem um problema quando a obra é grande, principalmente numa série. Isso é mais fácil de evitar num filme. Se você quer um mundo realista, você tem que dar regras. Você tem que dar expectativas de como aquele mundo se comporta. A gente espera que as coisas aconteçam dessa forma. Quanto mais regras você dá, mais restrito ao seu mundo. E menos coisas podem violar aquilo. Esse é o problema de Lost, por exemplo. Lost é uma série que se perde no fim porque puseram tanto mistério e tanta coisa pra se resolver que depois você não tem que amarrar todas. Game of Thrones é esse exemplo. O Martin já falou que a dificuldade dele de escrever é porque já tem tanta coisa acontecendo que ele não consegue conduzir pro que ele quer que aconteça. A série já desandou. Porque ele deu as regras, deu como as coisas acontecem, agora ele não tem como juntar, violar essas regras e juntar as pontas depois. Numa série é muito difícil disso. Num vídeo curtinho, numa coisa dessa, legal. Mas numa série é difícil. Chapolin, tem hora que ele encolhe, tem hora que ele não encolhe, tem hora que a marreta funciona, não funciona. Ele vai ter que violar essas expectativas de vez em quando porque senão fica muito restrito do que você pode falar. Esse é o problema. Rick and Morty, por exemplo, tem escolhas que eles fizeram deliberadamente pra não ter essa restrição. Então ele pode viajar pra qualquer lugar da galáxia, ele pode fazer qualquer coisa. Tem universos que violam a ciência que a gente conhece porque aí a série não se limita pelo que vai acontecer depois. Mas é muito disso, é de como vai contar essa história mesmo. E quanto mais regras você põe, pior fica. O que a gente, claro, não passa por fazer aqui, mas numa obra de ficção longa e grande fica muito difícil de fazer mesmo. Uma parte completa, mas só pra explicar uma coisa. Eu gosto, por exemplo, de One Punch Man por causa disso. Porque principalmente no mangá isso fica bem nítido. O cara deu uma regra completamente restrita que é o Saitama com um soco derrota qualquer coisa. Como que você vai fazer uma série de herói se o seu herói resolve o problema com um soco? A maior parte das situações problema é ele colocando o Saitama fazendo outra coisa e a história acontece antes do Saitama chegar. Porque a hora que ele chega, acabou. Não tem mais discussão. Então vários arcos são esses. Ah, são os caras se enfrentando, se pegando. Você vai vendo os outros personagens crescendo, fazendo. Porque quando o Saitama chega, ele dá um soco e a história acabou. E não resolve. E transpuseram isso pro videogame. Tem um jogo agora do One Punch Man. E as lutas são basicamente você antes do Saitama chegar. Porque ele chega, acabou. Não tem mais história. E a pessoa consegue... O One, que é o cara que escreve, consegue contar uma história dentro dessa limitação terrível que é ter um cara que com um soco resolve o negócio. E o legal é que ele faz isso tão coerente que o cara não marca as coisas. Tem vilões que são vilões galácticos que destroem a humanidade, não sei o que. E você nunca sabe que ele é um vilão desse tamanho porque ele morreu com um soco. Ele parece um ladrão de esquina. O cara derrotou. E ele consegue trabalhar dentro das regras que ele pôs. Mas é uma série com regras que obedece essas regras. Game of Thrones cagou o fim por causa disso. Porque as regras que eles deram e os mistérios que eles deram, a série todas foram completamente violados nas últimas temporadas pra poder terminar a série dentro de um tempo e dentro de um orçamento viável. Então ela começa com um ótimo storytelling e termina como um filme que você já sabe o que vai acontecer, quem vai morrer, quem vai ganhar. Coisa que você não sabia no começo porque o cara tava fazendo uma coisa orgânica. Diga. Outro exemplo disso também é tipo os textos do Asimov. Ele põe três regras e um pronto um monte de coisa. Sim, sim. Mas o Asimov conseguia fazer isso muito bem porque ele era um gênio. Não, de verdade. Porque ele conseguia extrapolar isso. E é muito difícil extrapolar uma regra fictícia. Eu vou dar um exercício pra vocês que eu não sei fazer, mas eu queria muito ver acontecer. Por exemplo, imagina assim. Imagina se o Superman fosse real. Super-homem existe. Tá aqui. Ele é o capitão, foda-se, leis da física. Esse é o codinome dele. E ele virou pra você e falou eu vou fazer o que você quiser por um dia. Você, pesquisador. Eu vou fazer o que você quiser por um dia. Eu trabalho com geologia, ele pode mergulhar no núcleo da Terra, coletar uma amostra, voltar. Eu trabalho com, sei lá, radiação cósmica, ele vai lá no Sol buscar pra mim alguma coisa ou expor uma torrada a um quilômetro do Sol e voltar. Ele faz o que eu quiser. O que eu vou fazer essa pessoa fazer? Tenta fazer esse exercício. É difícil de fazer, porque viola tudo que a gente pensa. É o que eu tento fazer a cada nerdologia. Se alguém tem essa capacidade, o que acontece nos extremos? Você tem que dominar muito a área pra saber extrapolar ou pensar ou fazer algum negócio legal com aquilo. O Superman, pra mim, seria um cara muito mais ferrado se ele pegasse uma pedra do chão, amassasse na mão até aquilo quase entrar em fusão e jogasse. Acabou. Ah, vou lá, dá soco na nave do alienígena. Não, amassa uma pedra e joga. É isso. Só que pra fazer isso tem que entender física pra cacete pra extrapolar. O Asimov é isso. Ele entende tão bem daquilo que ele consegue pôr as regras e vê em que situações que essas regras falham, onde elas extrapolam. É como se ele fosse um programador tentando fazer um debugging. Você coloca ali as três regrinhas e vai vendo em que situações que aquilo quebra. E ele faz isso na história. Muito menos consciente do que parece. Mas é isso que eu quero dizer. Imagina se você conseguisse fazer um código e saber onde ele vai errar. Ele fazia isso com o livro dele. Literalmente, ele faz um código e compila a história até onde aquele código falha. é difícil de fazer. Quase ninguém faz o que o Asimov fez. Geralmente, o que a gente faz é o contrário. É chegar num ponto em que você tem que violar o seu código pra história ficar interessante. Então, perdido em Marte é isso. O autor admite. Ele começa forçando a história contando uma tempestade que não tinha como acontecer em Marte. Porque Marte não tem atmosfera pra isso. A premissa do livro é ser científico. Ele vai fazer uma coisa científica, mas ele não tinha o conhecimento pra criar uma situação interessante no começo dentro das regras que ele mesmo se colocou. Ele teve que violar essas regras no começo. Falar, não, teve uma tempestade em Marte e por isso a coisa aconteceu. O Asimov conseguia. Essa, pra mim, é a maior diferença. Sem falar em contar história, fazer personagens, por aí vai. Mas é ter esse domínio de lógica, de ciência, do que for, pra poder contar o negócio. Ou, pelo menos, ter um domínio maior do que quem lê pra quem lê não ver as falhas. Beleza? Voltou aí? Foi? Tá gravando? Tá bom. Bom, fica aí a recomendação pra vocês dos livros. Não tem jeito, tá? Storytelling, principalmente em ficção, é prática, é consumir muito e é produzir muito até chegar em alguma coisa legal. Como eu disse, o George Martin tem vários livros que ele fez que a gente nunca viu. Ele teve que praticar muito antes de escrever a obra dele. Recomendo isso pra vocês também. Assim como tem que consumir muito vídeo pra saber o que fazer no vídeo, tem que consumir muita história pra saber uma história legal pra contar. Se você quiser cortar caminho pra fazer o seu livro, a gente já viu na segunda aula como fazer isso, você pode, por exemplo, entrar no Google Books, pegar o conceito que você quer, buscar e ver se tem algum livro que explica aquilo. É o meu jeito de encontrar situações históricas ou curiosidades de forma muito mais rápida. Então, só pra relembrar o que a gente já viu, Google Books é um Google que faz pesquisa dentro de livros, é mais fácil você encontrar histórias contadas aí dentro do que em artigo ou em outros lugares. Então, se quiser encurtar o caminho, esse já é um bom jeito, tá? Tá fazendo o seu roteiro, tem alguma coisa que você quer explicar, não sabe como passar por aquilo, procura livros que estão tratando, acha um capítulo ou dois, frequentemente o Google vai te dar aquele capítulo já aberto na página, bate o olho, essa história é legal, essa história não é, esse artigo eu vou atrás, esse artigo não, você já usou a coragem humana de autores pra poder chegar no que você quer antes e encurtar o teu caminho. Ou vai nas altimétrics, lembra? Pegou um paper que descreve o fenômeno que você quer falar, vai na altimétrics, vê, pra quem não lembra disso, assistam a segunda aula que a gente fala dessas ferramentas, pega o altimétric, usa ele pra ver quais são os blogs, jornais, notícias que estão falando daquele fenômeno, vê se tem alguém dando uma ideia legal de como retratar aquilo. Frequentemente faço aqui por nerdologia. Quero falar disso? Não sei como, vou ver se eu acho alguém que tratou desse artigo como uma história interessante e depois eu recomendo tanto o artigo quanto a reportagem que falou daquilo e tá todo mundo ganhando. Ou se você quiser, essa é uma outra estratégia bem legal, vai nas listas da Wikipedia. O que eu quero dizer com lista? Lá embaixo, você consegue ver onde a sua página se insere. Então eu tenho um conceito, por exemplo, eu quero falar de estatística, mas eu não vou descrever estatística, eu vou pegar uma situação bizarra onde a estatística foi mal aplicada pra aí explicar alguma coisa legal. Então eu vou começar com a curiosidade, com o fenômeno que rompe as expectativas pra depois fazer uma explicação. Mas eu não tenho um conhecimento de estatística amplo o suficiente pra achar uma situação bizarra. Não tem problema, eu entro na Wikipedia, vou em estatística, vou lá embaixo em páginas que linkam pra cá e acho uma página como uso errado de estatística. Pronto, tem um monte de exemplos lá dentro, algum desses vai ser um exemplo legal pra eu fazer. Quero falar de distribuição de pareto, não vou falar do pareto da distribuição, vou pegar alguma coisa que é distribuída segundo o pareto. entro na página da Wikipedia de distribuição de pareto, caço lá embaixo e encontro distribuição de asteroides. Pronto, posso falar de mineração de asteroides e aí usar isso pra falar de distribuição de pareto e aí falar do que é distribuição de pareto. Então a Wikipedia me ajuda muito a fazer esse pensamento lateral. Outras pessoas já fizeram a ligação entre os assuntos, já falaram isso é descrito por isso, isso tem a ver com isso e a gente entra nela pra ver essa ligação entre as coisas mais rápido. Se você for aqui do lado, você vai ver a... Cadê? Você vai ver... Onde é que tá? Eu vou mostrar ali embaixo. Se você for aqui do lado, vai ter páginas que linkam pra cá ou páginas que linkam páginas que linkam aqui pra ver quais são as outras páginas da Wikipedia que falam daquele assunto que você quer encontra uma lista ali, encontra um compilado tamanho das coisas, eventos mais isso, eventos mais aquilo, os maiores vulcões, os maiores isso, aquilo. Você tem os vários exemplos ali, vai conferir se aquele exemplo bate com a explicação que você quer usar mesmo e pronto. Obrigado. Tá aqui do lado mesmo, em ferramentas é páginas que linkam aqui em português, se não me engano, ou páginas que linkam em inglês, what links here. Em inglês, geralmente você vai ter muito mais exemplos, muito mais documentação. E aí você consegue ver quem fala daquilo. Por exemplo, vou falar de radioatividade? Eu posso entrar lá na Wikipédia pra ver listas de acidentes nucleares. Acho um acidente bizarro o suficiente, descubro uma tal de Goiânia com Césio 137, e agora tem alguma coisa legal pra falar, pra explicar aquilo. Não tô indo atrás da Wikipédia necessariamente pela explicação, mas sim pela relação entre vários assuntos que eles fazem. É sempre bom pra essas coisas, confere se aquilo faz sentido mesmo, se aquele fenômeno é que estão falando e se tem essa relação e você já tem um tema pra tratar no seu episódio sem ter que ler 5 mil artigos pra chegar numa situação hipotética legal pra onde aquilo se aplica. Também funciona se você descer e for ver temas relacionados. Então peguei a coisa mais estranha, basalto. Dentro da página de basalto tem outras rochas vulcânicas. De repente eu quero falar de basalto, posso falar sobre andesita, que muito mais gente quer saber, com certeza. Eu começo falando andesita, que também é uma rocha vulcânica e aí eu vou falar do basalto, que é o assunto que eu quero tratar com as pessoas. Ou eu posso vir por tipos, ou eu posso vir por outros tipos de basalto, onde ele é encontrado. Qualquer ramificação lateral dessa vai me levar pra possíveis abordagens interessantes pra eu falar do cordo que eu quero falar, que é o basalto, que por acaso é o cordo de várias rochas. Aproveita pra fazer essa ligação lateral. Aqui, eu peguei aqui a distribuição. Então, por exemplo, eu fui lá em distribuição de pareto, vim nas ferramentas aqui do lado, o que linka aqui e em distribuição de pareto tinha lá curva de vitalidade, não sei o que é o Diracombi, taxa de falha e por aí vai e outras coisas e achei algum fenômeno, alguma coisa. Oi? Painted Dirac? Que é o quê? Mecânica quântica dela é difícil. Ok. Mas chega lá embaixo, acho uma distribuição legal com uma coisa que é informativa e agora eu posso seguir esse exemplo curioso pra falar da distribuição de pareto. Por isso que eu frequentemente... Por isso que eu frequentemente... Por isso que em direto eu não tenho como citar o Wikipedia no que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo na verdade não é usar ela como explicação, mas usar ela pra fazer esses ganchos e essas pontes entre os assuntos. Então, nossa, como é que ela pensou nesse exemplo, nesse negócio? Eu vim aqui, vi a outra pessoa falando aquilo, falei legal, beleza, é um bom exemplo, tá aqui onde eu posso aplicar. Se você me vê fazendo uma referência de cultura pop que eu não acompanho é porque frequentemente eu peguei ela de outro canto, não fui eu que fui assistir aquele desenho todo, aquele filme todo pra chegar no exemplo pra poder falar daquilo. Ou você pode fazer o crowdsourcing. O que as pessoas querem saber? Qual é a curiosidade que elas têm que eu vou usar pra explicar e introduzir esse assunto? Aproveita o Google, usa o autocompletar do Google pra ver o que as pessoas estão procurando. Por exemplo, por que Dom Pedro? O que eu vou falar de Dom Pedro pra fazer um vídeo chamativo? Eu posso entrar no Google Trends e ver o que as pessoas estão buscando. Ou eu posso usar o autocompletar e colocar por que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil, foi exilado, ficou no Brasil, foi embora do Brasil, foi aclamado imperador. Tá aí, algum desses temas vai dar um vídeo bem buscado, bem clicado que as pessoas vão estar interessadas em saber. Eu quero falar de Dom Pedro, mas eu usei o autocompletar pra ver o que sobre Dom Pedro eu vou pôr no título pra galera vir assistir o meu vídeo. Ou, se você quiser realmente mergulhar nas entranhas da humanidade, você pode ir no Yahoo Respostas, que aí você vai ver o que as pessoas realmente querem saber. Então, por exemplo, por que Dom Pedro retornou pra Portugal, brigou com o pai, abdicou do trono, foi nomeado, foi deposto, é verdade que Dom Pedro prendeu o saco na cela. Pronto, agora eu sei do que eu vou falar no meu vídeo, por que Dom Pedro prendeu o saco na cela quando ele declarou independência. Tá aí, é o que as pessoas de fato querem saber. Tem o porra também, que é mais... O Yahoo Respostas, assim, é pra você renovar a fé e o desprezo pela humanidade ao mesmo tempo, assim, e o desespero. Uma que foi bem interessante, foi, eu tava trabalhando com uma turma de virologia, cada grupo tinha que fazer um vídeo. Tem uma hora que parece que tem alguém fumando dentro do ar-condicionado, é impressão minha? Desculpa o assunto aleatório, mas... Então, no... Acho que tem alguém que fica lá na entrada de ar. E é sempre a essa hora. Eu dei aula pra uma turma de virologia e a gente tinha que... Cada grupo ia fazer um vídeo sobre um vírus diferente. Um desses grupos tinha que fazer um vídeo sobre HIV. E eles foram ver o que as pessoas mais procuravam saber sobre HIV. O que eles descobriram pro desespero deles é que muita gente procurava como doar sangue pra fazer teste de HIV. Porque você faz o teste de HIV no sangue doado. Só que existe teste de HIV gratuito em posto de saúde. As pessoas não precisam ir doar sangue pra fazer o teste. Você pode ir lá fazer um teste de sangue que inclui várias DSTs, entre elas o HIV. Então, não... Porque se a pessoa tiver indo do... A pessoa teve uma relação desprotegida, tá com medo de ter pego o HIV, pegou o HIV e vai fazer uma doação de sangue pra descobrir se tá com o vírus na semana seguinte, pelo menos durante o primeiro mês, idealmente durante os primeiros três meses, não adianta você fazer o teste, porque o teste na verdade não detecta o vírus, ele detecta a nossa resposta imune. Então, o que pode acontecer é que a pessoa que foi doar sangue pra ver se tem o vírus, doa sangue com o vírus, recebeu um teste negativo, acha que não tem o vírus, deixou uma bolsa de sangue contaminada, que vai contaminar 200 outras pessoas ou 40 outras pessoas, porque uma bolsa de sangue é usada pra várias coisas e tá todo mundo enganado aí no meio. Então, pro desespero deles, as pessoas estavam fazendo isso. O que eles foram fazer? Um vídeo sobre como descobrir se você tem HIV. Na verdade, fizeram mais de um vídeo, eu só pedi um, fizeram vários porque eles viram o que as pessoas queriam saber. Então, às vezes, entrar nessas surpreende de uma outra forma, mas você descobre uma questão interessante, importante de tratar que vale a pena saber. Duas coisas interessantes de saber. Tem teste em qualquer posto de saúde, como o Secom aqui dá pra fazer, e tem profilaxia pós-exposição. Aconteceu pior, estourou a camisinha, aconteceu um problema, teve uma relação desprotegida e tá com receio, você pode ir no posto de saúde e vão te dar um tratamento e mesmo se você tiver sido infectado pelo vírus, tomando esse tratamento logo no mês seguinte da exposição, dá pra não pegar o vírus e não desenvolver nem AIDS, nem ter HIV no sangue tomando essa profilaxia pós-exposição, também vai ter no posto de saúde. Nada a ver com o assunto, mas vale a pena vocês saberem. Oi? Tem pré-exposição também. Tem o pré... Então, mas o pré-exposição é pra grupos específicos, é pra um período e por aí vai, mas também tem. No Google, a barra de sugestão também tem a ver com aqueles algoritmos assim pra ver o que você costuma pesquisar ou é só... Tem, tem, tem. Não, tem. Tem esse viés, depende do que você procura pra sugestão aqui, tanto que vale a pena, por exemplo, às vezes ir no Google Trends, que é o padrão de busca mundial. E o Google Trends é legal porque ele corrige às vezes, então você consegue ver inclusive termos errados que as pessoas procuram. Então, às vezes, elas procuram com o nome errado, tipo, sei lá, Gato de Schrodinger. Deve ter umas 500 mil formas de escrever isso errado. E às vezes uma delas é até mais popular do que a original e vale você botar essa forma errada no título porque mais gente vai vir atrás disso. Pra dar um exemplo, Schwarzenegger. Alguém aqui consegue escrever Schwarzenegger sem procurar no Google? Então vale pra fazer essas coisas. Às vezes você descobre outras formas da galera procurar. E o Google dá palavras relacionadas e essas coisas, então dá pra ver. É uma estratégia pra ver do que tratava. Que é aqui o Trends. Então, por exemplo, a exceção. Eu procurei lá a exceção. As pessoas procuram a exceção com X e dois S, com X e cedilha, com XC, com XC, dois S, X... E tem a tendência de busca toda. Então, às vezes, se eu estiver, por exemplo, fazendo um vídeo de gramática, valia mais a pena escrever a exceção errado pelo mais buscado e depois pra falar pra pessoa lá dentro por que que tá errado do que fazer o direto correto. Então, o Trends é legal por isso. Ele não só dá palavras, mas dá versões, palavras relacionadas. Ou, às vezes, você vai descobrir que as pessoas estão procurando aquilo por outros motivos. Tipo, a história de por que se comer abacaxi dá gosto. Que eu não fazia ideia do porquê. Então, de repente, o Google podia me elucidar essas coisas e eu não ia ser tão inocente falando com você que, ah, o que isso tem a ver? E por aí vai. Uma outra coisa que eu recomendo muito, principalmente no caso de vocês, é sempre pensem em metáforas ou analogias que vão tornar aquela informação mais compreensível pelas pessoas. O melhor exemplo que eu sei dar de uma analogia bem usada e bem explicada é esse vídeo sobre estatística que eu nunca mais achei, mas eu sempre trago os exemplos aqui que eles estão falando. Como que você visualiza estatística? Você pode ver a frequência por onde mais uma coisa acontece. Então, se você olhar para um estacionamento, as vagas que têm uma mancha de óleo maior são as vagas onde as pessoas mais param, que geralmente são as vagas próximas da porta. se você olhar para uma escada, você vai ver um canto da escada mais gasto, é por onde as pessoas passam. Se você olhar para uma estátua, você vai ver onde ela está mais gasta, que é onde as pessoas mais encostam. Esse aqui é o dedão do fulano lá em Harvard que o pessoal põe a mão no pé dele antes da prova, o pé dos desesperados praticamente. E essa daqui é uma estátua de Julieta que dizem que quem puser a mão no seio dela vai ficar fértil. E aí tem muita gente que vai lá e põe a mão no peito dela para engravidar ou para engravidar alguém, enfim. E aí por isso que ela está mais gasta ali. Mas você consegue ver olhando para a estátua onde as pessoas mais encostam. Tem uma estátua bem legal que é o cara sentado e o cachorro do lado e a cabeça do cachorro está lisinha onde a galera mais põe a mão. Então fica intuitivo, é muito fácil de entender. Eu estou explicando estatística, eu estou explicando frequência, eu estou explicando onde aquilo acontece. Ainda vou fazer um vídeo desse usando estátuas e alguma coisa assim porque é um jeito muito fácil das pessoas entenderem isso. Vocês principalmente que vão tratar de assuntos que são muito abstratos, tentem sempre eu fazer alguma coisa legal. Por exemplo, gravidade e atrito, se eu pegar a situação na lua, é muito mais visível. Dá para pegar o esporte que as pessoas conhecem, já é intuitivo, eu já sei mais ou menos a velocidade que uma bola vai num chute, eu já sei qual é a distância que as pessoas pulam nas Olimpíadas porque todo ano tem ou cada quatro anos tem. Então ver alguém pulando 40 metros de distância é muito fácil de eu comparar com o que eu já pensava e entender a diferença da gravidade. Então é uma metáfora que vai me trazer o exemplo para algo que eu já conheço extrapolado. Procurem fazer isso sempre. Não só com fenômenos, mas também com números. Uma coisa que eu faço direto no Nerdologia, toda vez que eu vou colocar um número, eu vou fazer o análogo do Fantástico com tantos carros populares, sabe? Ah, multa de 35 milhões ou 35 mil carros populares. Não, hoje é mil carros populares, né? Ou menos. Está muito mais que 35 mil carros, né? Gente do céu. Mas então, são 500 carros populares ou qualquer coisa assim. Então pega um número, uma coisa que eu faço direto é colocar no Wolfram Alpha, por exemplo, que sempre vai me dar conversões legais. Então, ah, 1.21 gigawatts, é a energia que você precisa para viajar no tempo ou 60% da produção da maior planta fotovoltaica, da maior usina fotovoltaica do mundo. Planejada. Planejada ainda, né? Uma, uma vez e meia, a energia produzida por uma única planta, por uma única usina nuclear. É 1.3 vezes o reator tal. Então pronto, agora eu tenho coisas que as pessoas até conhecem um pouco mais para poder fazer uma analogia com isso. Aí são tantos foguetes, isso é tantas coisas. Tem um vídeo muito bonito mostrando o quanto combustível a Saturn V gastou, o Saturn V gastou, que o cara faz elefante saindo da ponta do foguete. E aí você vai vendo os elefantinhos empilhando, assim, aquilo são as toneladas de combustível gastas para ele decolar. É muito fácil de visualizar. Mais do que uma nuvem saindo de lá. Se você quiser usar outra ferramenta, também use direto na Wikipédia. Lista de ordem de magnitude, então seja newtons, decibéis, escala Richter, qualquer coisa que tenha uma escala numérica que eu não conheço muito bem em extrapolações, eu vou jogar para lá. Então, ah, esse soco do flash tem 35 mega newtons. Isso equivale a quê? Vou lá na Wikipédia ver, ah, são tantas dinamites, meia explosão desse cometa, meio isso, cinco vezes aquilo, vou trazer para alguma coisa mais concreta que as pessoas conhecem, especialmente os senhores que falam de fenômenos que acontecem em escalas não humanas, vale muito a pena fazer esse tipo de conversão aqui para dizer, ah, isso equivale a levar um coice de um grilo. Muito mais legal do que falar um eletron volt. Embora o eletron volt seja legal também, mas sei lá, eu nem sei se eletron volt se converte para isso, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar com a coisa. Então, ah, isso são 8 decibéis, isso é o grito de uma pulga morrendo. Muito mais ilustrativo, não é? Muito mais ilustrativo. Então, poder fazer esse tipo de coisa é sempre legal para a galera poder levar um número desse e alguma coisa dessa. Especialmente quando a gente está falando de escalas que as pessoas não entendem. Então, fazer esse tipo de extrapolação sempre vale a pena, especialmente se for mais bem humorado. What if ou... É, esse tipo de extrapolação é fantástico. A gente se põe no lugar daquilo, entende, traz humor, se relaciona. O Randall Munroe que faz o What if e faz outras coisas é o cara, para mim, maior exemplo disso. Porque ele também, como Asimov, tem um domínio muito grande do que ele está falando e sabe extrapolar e buscar situações onde aquilo é interessante. De novo, depende da gente ter a familiaridade com aquilo. Por isso que eu digo para vocês, criar um material de divulgação te faz ter que entender aquele assunto muito melhor, muito bem. Eu adoro quando cai alguma coisa de biologia que eu entendo que dá para extrapolar, sabe? Dá para falar, se fosse assim o sistema circulatório seria assado, se isso acontecesse dessa forma, vença outros. Melhores nerdologias para mim são esses que são absurdos em que a gente vai estourando as coisas e seguindo ou para um extremo ou para outro daquilo acontecendo de maneira empolgante. E para terminar, chegou então no exemplo, chegou no que você quer tratar, escolheu uma história para contar, agora eu quero saber como que eu vou encerrar isso no meu roteiro, tem alguma mensagem para você passar? Tem fatos que você vai espalhar ao longo do vídeo, contando a história para poder fazer essa conclusão no fim? Tem fontes que você quer citar porque elas são mais interessantes? Você vai colocar isso no vídeo, vai colocar no Saiba Mais, vai colocar isso depois, mas vídeos científicos recomendo muito para vocês e eu vou cobrar isso do vídeo de vocês, tem que ter fontes de onde a gente tirou aquela informação. Sala de aula eu estou trazendo o melhor que eu posso para vocês, isso foi curado. Broadcasting, TV, vídeo, jornal, revista, alguém curou aquilo e trouxe aquilo. Internet é internet, a informação está lá solta, ninguém sabe de onde veio, coloca a fonte de onde você tirou ela para as pessoas poderem checar isso. Se você vai falar de alguma coisa que é polêmica, pensa que pode ter contra-argumentos para isso e às vezes tratar desses contra-argumentos pode ser produtivo e pode ser importante para você fazer. Fatos controversos, a gente já viu na aula de comunidades versus falta de informação, tem forma de apresentar, nem todas são convincentes e todo mundo vai ouvir, às vezes não importa e se importa se você quer que as pessoas se convençam daquilo, convém muito você colocar quais são as motivações por trás de quem faz aquilo. Por exemplo, fui tratar de aquecimento global, é um tema muito controverso, tudo que eu fiz no começo do vídeo foi mostrar outra situação onde fugir do consenso científico era interessante para alguém e por que fizeram aquilo. Quais eram as motivações por trás dos negadores de que a fumaça do cigarro causava câncer para depois falar de qual é o interesse dos negadores de que emissão de carbono causa aquecimento global. Estou dando as motivações para depois explicar o fato controverso. Diga. como esse estudo mostrou, como essas pessoas descobriram, como esse livro retrata, como esse estudo mostra, como esse corpo científico faz, como esse consenso diária, como esses especialistas determinam e por aí vai. Pode, pode. Tem de várias formas. Um exemplo que a gente viu na aula passada foi o vídeo da Joss Fong falando de evolução em que ela põe o paper e sublinha a parte importante do paper porque ela está falando. Ela não falou como isso aqui lá, ela falou segunda ciência tal coisa e ela mostrou o estudo lá. Ela colocou isso subentendido dentro da linguagem do vídeo. Tem gente que coloca no fim e depois. Esses são os estudos que mostram isso. Como você achar que encaixa? Para o vídeo que a gente está fazendo, não. Em outros casos, em outros vídeos, sim. Às vezes você quer fazer isso para dar credibilidade para o que você fala, para dizer de onde aquilo vem, para apresentar aquela informação. É uma escolha artística aí, vai. Depende da mensagem que você quer passar e do quão importante é mostrar que esse é um consenso científico. Se você estiver falando do óbvio, às vezes nem precisa tanto. Você coloca só o material recomendado. Se você está falando de uma coisa que você tem que convencer às pessoas, convém muito mostrar de onde aquilo veio. Bem aqui? Vale muito a pena também tomar o cuidado de fazer um vídeo empolgante. Lembrem disso. A gente falou do efeito do Dr. Fox, que era o cara que convenceu médicos da área de que o que ele falava era real, tendo inventado tudo simplesmente porque ele estava falando aquilo de maneira empolgante e interessante. Isso vale para o inverso. Se você está fazendo um vídeo sobre uma coisa que é óbvia e não está falando isso empolgado, as pessoas não vão entender que aquilo é óbvio, que aquilo tem essa importância toda. A gente cai muito nesse erro. A gente se acostuma com o que a ciência fala, a gente se acostuma com as descobertas, se acostuma com fenômenos bizarros e trata aquilo como se fosse uma coisa normal e às vezes se você tratasse aquilo de uma forma mais empolgante a galera estava muito mais feliz com isso. Vídeos mais populares no YouTube são sempre vídeos mais empolgados de quem está falando descobrindo aquilo. E às vezes você vai ver um vídeo de alguém que é um maneque não entende o que está falando e fala por que tanta gente está vendo e o cara está lá ooooh. Você fala não, mas isso é óbvio, tem mais 15 outras coisas dessas. Pois é, mas você não está explicando ela com esse oó todo, as pessoas vão ver aquela pessoa falando aquilo e não que você tenha falado de mais sério a respeito, porque faltou a empolgação. E, quando convém trazer vários exemplos até chegar na analogia, na metáfora no que você quer que vai passar aquilo bem. Para completar, um guia que eu vou deixar para vocês aqui, para quem for fazer, para os grupos que forem escrever os roteiros, isso aqui é uma formulinha básica, não tem que ser seguida, eu só estou tentando juntar aqui o que eu procuro fazer em todo vídeo. Começo levantando qual é o problema que eu quero abordar, qual é a história que eu vou usar para abordar aquele problema, e isso vai ser uma introdução de um ou dois parágrafos, que muitas vezes eu escrevo depois, às vezes para mim é mais fácil falar do fenômeno e depois fazer uma intro para ele do que o contrário. Como eu disse para vocês na aula passada, às vezes a introdução do vídeo a gente faz depois de ter o vídeo escrito, porque aí você vai conduzir a introdução para o que você apresenta no vídeo. Então vale mais às vezes você fazer um pré-roteiro com tudo que você quer, o problema que você quer tratar, como ele funciona, o que é, uma descrição bem mais longa da história que você vai usar para o problema, para depois você incorporar só uma parte daquilo, e depois que você incorporou o que você precisa, você vem e faz uma intro para trazer essa história. Não esquece que as pessoas precisam comprar aquela história para te ouvir até o fim do vídeo. Depois vem o desenvolvimento do conceito, então a galera já comprou a história, a introdução já é interessante, você já teve um momento do mas, e agora você vai para a explicação, você já deu a virada de plot, você vai contar para as pessoas aquilo, e agora você entra com o conteúdo, segue as premissas de antes. Por exemplo, nerdologia de heróis. Eu vou fazer uma nerdologia de por que o soco do Flash é isso ou aquilo, ou como funcionaria se você levasse um soco do Seiya, dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu começo dando as premissas, a gente já viu que o Seiya faz isso, a gente já viu que o Seiya faz aquilo, eles falam no episódio tal, que o soco de um cavaleiro de prata vai na velocidade do som, isso e isso, eu estou dando as premissas que eu vou seguir no vídeo, e a hora que eu chego no desenvolvimento, eu extrapolo essas premissas. Se o soco deles vem na velocidade do som, tem tanta potência, tem tanta energia no punho dele, e isso vai desdobrar dessa outra forma. Eu abri com as situações da série, do desenho, para mostrar o absurdo, para dar o plot, e depois que as pessoas compraram isso e já estão vendo o vídeo, eu vou extrapolar das regras que eu dei no começo, para como elas se aplicam para o que eu estou falando. Aí que você pode fazer isso, e recomendo muito que você sempre tente fazer um roteiro visualizável. O que eu quero dizer com um roteiro visualizável? O problema do nosso treinamento, para quando a gente vai fazer um roteiro de vídeo, é o seguinte, a gente é muito treinado para escrever, e muito pouco treinado para representar isso visualmente. Então, um vício meu no começo do Nerdologia, que eu tive que tratar muito, porque várias vezes eu caí nesse problema, escrevendo, eu sempre deixava a conclusão para o fim do episódio, para o fim da sentença. Então, um fenômeno muito comum, que usa o atrito, que faz essas coisas, isso, isso, aquilo, é a escalada de montanhas. Que é para terminar com uma coisa surpreendente. Eu comecei dando várias coisas, dando a entender que eu ia falar de um negócio absurdo, e aí eu termino falando escalada, porque a pessoa para escalar precisa de atrito. E aí você fala, nossa, é verdade, é óbvio. Eu estou construindo uma expectativa para concluir no final do parágrafo. No texto funciona bem. No vídeo, quando a pessoa chegou nesse final, eu não tenho como mostrar a escalada para ela, porque eu já vou falar de outra coisa em seguida. Então, no vídeo eu tenho que fazer o contrário. A escalada é um esporte que usa muito do fenômeno do atrito, por isso, isso, isso e aquilo. Porque aí eu tenho essa sentença toda para colocar imagem de escalada, referência e outras coisas, para aí poder desenvolver. Então, eu fui obrigado, obrigado pelo Tucano no começo, a mudar a forma como eu escrevia. Eu sempre dava essa conclusão no fim, e ele nunca tinha como mostrar por alguns segundos o que eu estava explicando na tela. Trazer ela para o começo, para o vídeo ser visualizável. Então, a escalada, isso ou aquilo, e aí depois vem a descrição. Tira um pouco do punchline, tira um pouco da surpresa, mas dá tempo do vídeo retratar aquilo ao longo do negócio. Isso é o que eu quero dizer com o vídeo visualizável, entendeu? Então, escolher exemplos, escolher fenômenos, escolher coisas que as pessoas podem ver para depois falar daquilo. No meu canal pessoal, a minha restrição do que eu explico, na verdade, é essa. Eu primeiro tenho que achar onde eu vou demonstrar aquilo para depois falar daquilo. Então, a minha maior dificuldade com os meus roteiros do meu canal, do canal que eu faço com a Paloma, é achar fenômenos visíveis o suficiente para eu poder demonstrar eles no dia a dia. Para depois vir falando do fenômeno, mas eu tenho que achar o que eu vou mostrar primeiro. O ovo quebrando, a lata desmanchando, o veneno da jararaca sendo extraído, o borde de galton com as pedrinhas caindo, para depois escolher o que eu vou explicar usando aquilo ali. Mas eu primeiro tenho que ter o que vai ser visível no vídeo, o que as pessoas vão ver e acompanhar, para depois explicar. Isso é o que eu quero dizer com fazer um roteiro visualizável. E também, cuidado com a gramática que você vai usar. A gramática que a gente usa para falar não é a que a gente usa para escrever. Frequentemente, quem não tem essa prática, escreve um roteiro que pode ser lido, mas não pode ser pronunciado. Então, lê em voz alta o que você está escrevendo e pense se você fala desse jeito. Eu frequentemente encurto para, comprar, eu encurto estar, contar, eu não uso utilizando, visualizando, porque eu uso as coisas, eu não utilizo as coisas quando eu estou falando. Eu nunca falo a palavra utilizo, eu nunca falo certos tempos verbais, eu falo mais a gente do que nós. Então, quando eu vou escrever um roteiro, eu também tenho que estar pensando nisso, porque senão eu vou fazer uma coisa que parece que está alguém lendo o negócio em voz alta e não explicando algo. E como eu disse para vocês, eu uso o prômpter para tudo o que eu falo, mas não parece. Pelo menos eu acho que nem sempre parece que eu estou lendo um prômpter, porque eu estou tomando cuidado de escrever o que eu vou ler no prômpter, na tela que vai passar na minha frente, de uma maneira que tenha a ver com como eu falo e não com o texto escrito que eu mandaria para uma revisão para alguma outra coisa. A conclusão da explicação e do tema vai vir lá no fim, mas você já sabe o que você quer concluir quando você eleger o problema e a história que você quer contar. Dada a história, tudo isso vai conduzir para essa conclusão, para a gente poder falar, contar essa história, ou não, é uma conclusão tão importante que vale a pena eu dar ela no meio do vídeo e no fim eu só vou contar o que decorre dessa conclusão. Às vezes esse é o caso. Eu entrego já a conclusão do vídeo no meio, porque é uma conclusão importante, eu quero que as pessoas levem aquilo logo e depois eu vou falando as consequências daquilo. Então, o maior problema que a gente tem hoje é o desequilíbrio climático. Pronto, cheguei nesse ponto, agora eu falo, por causa desse desequilíbrio climático, a gente tem isso, isso e isso acontecendo. Quem parou o vídeo no meio já recebeu a conclusão, o que eu estou dando aqui agora é para quem ficou e quer ver as implicações disso. E de novo, só para deixar isso muito claro para vocês, façam um roteiro visualizável. Se você tiver que transformar aquele roteiro em um vídeo, você tem que ter posto elementos ali dentro. Vou dar um exemplo super banal para vocês, mas foi o que aconteceu comigo. Eu fui fazer o Nerdologia Ensina sobre Zoologia. Eu tive que fazer o inverso, eu tive que, como a gente só ia usar imagens que estão disponíveis em bancos para uso de imagens, eu tive que escrever em branco as coisas, mamíferos como? X. Dinossauros como? Y. Crustáceos como? Z. olhar nos bancos quais eram os bichos que tinham disponíveis e depois voltar no texto e adaptar os exemplos para as imagens que eu tinha. Mamíferos como a baleia orca, répteis como a iguana, crustáceos como o caranguejo quebra-coco, porque eram os três únicos que tinham imagem reutilizável que eu podia fazer. Então eu tive que deixar a lacuna no roteiro para ver o que eu podia colocar em vídeo para depois preencher a lacuna no roteiro. Mil vezes isso do que o contrário, eu colocar a iguana de pé manco e nunca achar a foto da porcaria da iguana para colocar no vídeo. Então às vezes a gente tem que fazer essas coisas, você tem que pensar no que vai aparecer na tela, nem sempre você está dando a explicação, às vezes você está dando só a melhor explicação que você consegue ilustrar para depois extrapolar para outras coisas. É um meio visível e a gente tem que pensar muito do que a gente vai pôr em tela para explicar, a não ser que você vai desenhar na mão tudo. Se você é o In a Nutshell, fala do que você quiser que você vai desenhar tudo. Se você é o Atila e a Paloma que vai fazer tudo, fala pelo amor do que a Paloma sabe fazer e não de outras coisas ou do que ela pode fazer e vai caber em tela. Bom?